Qual a importância desses retiros de carnaval ou no período do carnaval para os jovens? Ah, eu vejo assim, uma necessidade, né? Porque lá fora, eu acho que o carnaval piorou muito. É muito envolvimento com droga. E são pessoas que têm chances até de perder a vida. Não só se envolver, perder uma noite de sono. Mas acontecem coisas trágicas, muita tristeza, muito aborrecimento para as famílias. Agora você imagina, os pais que os filhos estão aqui no sítio fazendo um retiro, desde sexta-noite até quarta-feira de cinzas. Então é uma tranquilidade, né? Eu acho uma necessidade. E todos os que eu conheço estão lotados. Padre, o senhor já celebrou a missa aqui para os jovens do alto da serra. Como é que foi essa celebração da missa? Qual foi a mensagem que o senhor deixou para esses jovens? Eu, principalmente, eu disse para eles que quando eu fiz um encontro de jovens, eu, a partir daquele encontro, eu nunca mais voltei à missa. Porque às vezes a gente está na fossa, né? Está aborrecido, está triste, dá um tempo da missa. Deixa de ir à missa. E isso atrapalha. Ou então não está gostando de um grupo jovem, não está gostando de alguma coisa, mas nada deve ser motivo para faltar à missa. E olha que na nossa comunidade, lá na Lajinha, não havia missa todo domingo. Então nós tínhamos que procurar na Matriz, ou no Lar São João de Deus, participar todos os domingos da missa. Nunca mais voltei à missa. Eu acho que essa foi a mensagem principal. E eu gostei muito que eles ficaram bem atentos. Não tinha ninguém assim com sono, indisposto, encostado um no outro, não. Olhando para mim, querendo, querendo, ouvir, acolher, desde o início, desde o início da missa. E a igreja aqui do sítio quase que não coube. Está lotada, lotado, lotado. Todos os lugares e gente em pé participando. Padre Quim, aproveitando, o senhor comentou sobre o retiro da Pastoral de Rua e a Oficina de Jesus. O que representa esse retiro que está acontecendo em Matosinhos para esses homens que estão em processo de recuperação das drogas? É um resgate, né? Porque a gente faz com eles os passos da Pastoral da Sobriedade, faz o querigma. Então é continuar o resgate. Aquilo que a gente já faz no sítio. E também tem gente que nunca tinha ido ainda, que acolhemos da rua. Saiu da rua para o retiro. E a gente faz com eles e espera a recuperação deles, né? A recuperação. É continuar o resgate que a gente está fazendo. E a quaresma abre na quarta-feira de cinza. A gente entra com um dia de jejum, não é? O jejum para que a gente esteja bem unido a Jesus. E nada nos atrapalha, nenhum apego, nenhum apego nos atrapalhar de alegrar profundamente a nossa alma, que é estar unida a Jesus. Padre Quinho, o senhor está de estola roxa, que o senhor estava atendendo confissão aqui no retiro. E no tempo da quaresma, a cor é roxa. Quer dizer, sinal de penitência, mas principalmente de conversão interior, correto? Correto. Essa busca de conversão que é diária, nesse tempo da quaresma, um tempo bonito, tempo forte, para a gente decidir radicalmente de seguir os passos de Jesus.